Rua de Cruz Vergonha e dor Mas contendo esta cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim, pecador Sim, eu amo a mensagem da cruz É morrer, eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Desde a glória do céu O Cordeiro de Deus Ao Calvário milhante baixou Esta cruz tenho pra mim Atrativo e sem fim Porque nela Jesus me salvou Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer, eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Nesta cruz Padeceu E por mim já morreu Meu Jesus Para dar-me o perdão Eu me alegro na cruz Nela vem graça e luz Para minha santificação Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer, eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Tem por uma coroa trocar Eu aqui com Jesus A vergonha da cruz A vergonha da cruz Quero sempre levar e sofrer Cristo vem me buscar E com Ele no lar Uma parte da cruz Uma parte da glória E de ter Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer, eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Meu Senhor Dá-me mais gratidão Por tudo que Tu fizestes por mim Por Tua graça No meu coração Que me encheu De ventura sem fim Mais grato a Ti Mais grato a Ti Mais consagrado Ó vaso e Senhor Mais humilhado E cheio de amor Faz-me mais grato a Ti Faz-me mais grato a Ti Mais grato a Ti Que graça deste ao meu coração A santidade A paz e a fé O uso celeste E consolação E liberdade E estar aos Teus pães Mais grato a Ti Mais grato a Ti Mais grato a Ti Mais grato a Ti Mais consagrado Ó vaso e Senhor Mais grato a Ti Mais humilhado E cheio de amor Faz-me mais Faz-me mais grato a Ti Faz-me mais grato a Ti Mais grato a Ti Mais grato a Ti Div certo Ó meu Senhor Tu fizeste por mim O que ninguém poderia fazer Na cruz pregado Verdeste assim Sangue no qual Sempre posso vencer Mais grato a Ti Mais grato a Ti Mais consagrado Ó, faz-me, Senhor Mais humilhado E cheio de amor Faz-me mais grato a Ti 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 Ele foi Confiando na graça O meu Salvador Se Cristo comigo vai Eu irei E não temerei Com gozo irei Comigo vai Se lá para o deserto Jesus me quer mandar Levando boas novas de salvação sem par Eu lhe darei então com paz no coração A Cristo seguindo sem mais dilação Se Cristo comigo vai Eu irei e não temerei Com gozo irei comigo vai É grato servir a Jesus Levar a cruz Se Cristo comigo vai Eu irei Será a minha sorte A dura cruz levar Sua graça e seu poder Quero sempre aqui contar Contente com Jesus Levando a minha cruz Eu falo de Cristo Que é minha luz Se Cristo comigo vai Eu irei e não temerei Com gozo irei comigo vai É grato servir a Jesus É grato servir a Jesus Levar a cruz Se Cristo comigo vai Eu irei Eu irei e não temerei Se Cristo comigo vai Eu irei e não temerei Eu irei e não temerei Com gozo irei Com gozo irei Eu irei e não temerei Os fiéis são trasladados Seu trabalho aqui vindou A carreira desses santos Nesta vida já cessou Do Senhor Do Senhor os bons ceifeiros Terminaram seu labor A colheita completou-se É a vinda do Senhor O rei está voltando O rei está voltando A trombeta está soando Para os santos trasladar Sim, o rei está voltando O rei está voltando Aleluia Ele vem nos buscar Esta terra estão subindo Os remidos para o céu Ao encontro do Deus Filho Que aparece além do véu E o tempo está deserto Sua pregação É notícia em toda parte Jesus Cristo já voltou O rei está voltando O rei está voltando A trombeta está soando Para os santos trasladar Sim, o rei está voltando O rei está voltando Aleluia Aleluia Ele vem nos buscar Os remidos vão subindo É a festa celestial Todo céu está se abrindo Todo céu está se abrindo Num bem-vindo sem igual Ao som de muitas águas Nós ouvimos entoar Aleluia Ao cordeiro Ao cordeiro Vamos indo para o lar O rei está voltando O rei está voltando A trombeta está soando Para os santos trasladar Sim, o rei está voltando O rei está voltando Aleluia Ele vem nos buscar Aleluia 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 Oh, mestre, o mar se revolta As ondas nos dão favor O céu se reveste de trevas Não temos um Salvador Não se dirá que morramos Podes assim dormir Se a cada momento nos vemos Se emprestes a submergir As ondas atendem ao meu mandar Se não cegar Seja o encarpe lá do mar A ira dos homens, o gênio do mal Das águas não podem analtregar Que leva ao Senhor, Rei do céu e mar Pois todos ouvem o meu mandar Sossegai, sossegai Convosto estou para vos salvar Sim, sossegai Mestre, na minha tristeza Estou quase a sucumbir A dor que perturba a minha alma Oh, peço-te, vem banir De ondas do mal que me cobrem Quem me fará sair Mereço sem Ti, oh meu Mestre Vem logo, vem me acudir As ondas atendem ao meu mandar Sossegai, sossegai Seja o encarpe lá do mar A ira dos homens, o gênio do mal Das águas não podem analtregar Que leva ao Senhor, Rei do céu e mar Pois todos ouvem o meu mandar Sossegai, sossegai Convosto estou para vos salvar Sim, sossegai Mestre, chegou a bonança Em paz eis do céu e o mar E o meu coração goza calma Que não poderá afindar Fica comigo, oh meu Mestre Dono da terra e céu E assim chegarei bem seguro Ao porto destino meu As ondas atendem ao meu mandar Sossegai, sossegai Seja o encarpe lá do mar A ira dos homens, o gênio do mal Tais águas não podem analtregar Que leva ao Senhor, Rei do céu e mar Pois todos ouvem o meu mandar Sossegai, sossegai Convosto estou para vos salvar Se sossegai, sossegai Aonde guiar-me, meu Senhor? Aonde guiar-me, meu Senhor? Eu seguirei por seu amor É sua mãe que me conduz Por ferida sobre a cruz Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Acha o prazer em Te seguir Descanso e paz me faz sentir Doce é amor Doce é amor O Teu querer Gozo me traz Te obedecer Guia-me sempre, meu Senhor Coachene Guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Sigo sem medo, meu Senhor Que me encheu do Seu amor Sentindo perto Sua mão Posso cantar na escuridão Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Para o Seu reino me conduz Pelo jardim e pela cruz Lá ficou morto o velho eu Lá meu Espírito revivi Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Já achei uma flor gloriosa E quem deseja a mesma terá A rosa de Saron preciosa Entre mil mais beleza terá No vale de sombra e morte Nas alturas de glória e luz Esta rosa será minha sorte Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte E tudo pra mim é Jesus E tudo pra mim é Jesus Zeloso pela lei Precioso pela lei foi Saulo Ele seguia o povo de Deus Mas transformado foi em um Paulo Pois achou ele a rosa dos céus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Vai buscar a Jesus Vai buscar a Jesus precioso Vai depressa a noite já vem E se perdes o amor glorioso Será triste pra mim é Jesus Será triste pra ti o além Esta flor hoje é ofertada A quem humildemente a buscar Será logo da terra tirada Para brilhar em outro lugar Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Minha vida seja assim Consagrada a Ti, Senhor Possa sempre Tu por mim Operar o Seu amor A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser Senhor Viva para sempre sim Que meus peças a mente vão Onde os santos possam ir Numa eterna alcanção Minha voz se faça ouvir A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre sim Seja o meu tempo já Consagrado em Teu amor Que meus clave Jeová Fala em Teu amor A minha alma lava Salvador A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre sim Toma, ó Deus, o meu querer Faz o teu amor Faz o teu amor Faz o teu amor Faz o teu amor salvador Hoje habita no meu ser Enche-me do teu fervor A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre sim Oh, recebe-me, Senhor Quando venho me prostrar Aos Teus pés, ó Salvador Hoje vem me consagrar A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser Senhor Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre sim Queremos desejar a todos um feliz ano novo É meia-noite O ano já fenece Nós elevamos os olhos aos céus Todos orando para que comece O ano novo na graça de Deus As nossas vozes As nossas vozes juntas levantamos Com alegria e suave som Em gratidão a Cristo jubilamos Pelo raiar de mais um ano por Senhor, Senhor Senhor pedimos nós ardentemente Ouve por Teu infinito amor Salva da nossa pátria e a nossa pátria Para Tua honra e para Teu louvor As nossas vozes juntas levantamos Com alegria e sua missão Em gratidão a Cristo jubilamos Pelo raiar de mais um ano por As nossas almas torna impolutas Não nos deixando em fraqueza cair Nossa oração Senhor hoje escuta Para podermos aqui te servir As nossas vozes juntas levantamos Com alegria e sua missão Em gratidão a Cristo jubilamos Pelo raiar de mais um ano por Graças a ti por esse ano vindo Pois tu sufriste com muito poder Graças a ti por esse ano vindo Pois bênçãos mil vamos nós receber As nossas vozes juntas levantamos Com alegria e sua missão Em gratidão a Cristo jubilamos Pelo raiar de mais um ano por Deus abençoe sua vida nesse novo ano por Cristo nos deu uma fonte escondida E qualquer sede pode estancar E cuja as águas repletas de vida Sempre de graça nos há de fartar Água sairá, viva a manará Da fonte que abriu o Senhor Água correrá, água correrá Se todos quiserem beber Não se esgotará Milhares de milhares venham Sempre sairá Há muitas fontes de gozo no mundo Nelas os homens vão sempre beber Mas são cisternas e poços imundos Que águas vivas não podem conter Água sairá, viva o Senhor Água sairá, viva a manará Da fonte que abriu o Senhor Água correrá Se todos quiserem beber Não se esgotará, milhares de milhares venham, sempre sairá Já muitos homens gastaram dinheiro sem a fonte de Deus encontrar Mas Jesus Cristo é o nosso roteiro e para a fonte nos há de guiar Água sairá, viva a mandará da fonte que abriu o Senhor Água correrá, se todos quiserem beber Não se esgotará, milhares de milhares venham, sempre sairá Oh aleluia ao bom Pai Supremo, pelas bênçãos que a todos quer dar E pela fonte de paz que nós temos em nosso ser para nos alegrar Água sairá, viva a mandará da fonte que abriu o Senhor Água correrá, se todos quiserem beber Não se esgotará, milhares de milhares venham, sempre sairá Não se esgotará, milhares de milhares venham, sempre sairá Jesus me salvou Com seu precioso sangue, Jesus me comprou Com seu precioso sangue, com seu poder já me curou O meu pecado já gravou na cruz Jesus pra sempre me salvou Jesus me salvou, com seu precioso sangue Jesus me salvou, com seu precioso sangue Com seu precioso sangue, com seu poder já me curou Com seu precioso sangue, com seu poder já me curou Com seu precioso sangue, com seu precioso sangue, com seu poder já me curou Com seu precioso sangue, com seu precioso sangue, com seu precioso sangue, com seu poder já me curou Com seu precioso sangue, com seu precioso sangue, com seu precioso sangue, com seu poder já me curou Com seu precioso sangue, com seu precioso sangue, com seu precioso sangue Com seu precioso sangue, com seu precioso sangue, com seu precioso sangue, com seu precioso sangue Com seu precioso sangue, com seu precioso sangue, com seu precioso sangue, com seu precioso sangue Com seu precioso sangue, com seu precioso sangue, com seu precioso sangue, com seu precioso sangue Com seu precioso sangue, com seu precioso sangue, com seu precioso sangue, com seu precioso sangue Com seu precioso sangue, com seu precioso sangue, com seu precioso sangue, com seu precioso sangue Teu reinado aqui gozo traz Ó bem, proteção nos trazer, Salvador Vem Jesus com justiça e paz Com muita prudência eu quero estar Esperando por meu Senhor E sempre alerta a que iniciar Até que venha o meu Salvador Vem Cristo, meu rei, tua esposa buscar Eu quero contigo subir Um canto perene te quero entoar E a glória eterna ao fluir Com muita prudência eu quero estar Esperando por meu Senhor E sempre alerta a que vigiar É que venha o meu Salvador É que venha o meu Salvador O bom pastor buscou-me Já longe do rei, já longe do rei E com ternura choro e caído triste As chagas com amor pensou E ao lar nos braços me levou Sim Sim, 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 sim Sim, 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 amou-me Com o amor nos torre Ele mesmo restaurou-me a Deus Por seu sangue restaurou-me a Deus Seguiu-me bem distante No seu lugar, no céu E disse em voz, amante Achei-te no ex-mundo Jamais senti tão grande amor Como este do meu bom pastor Sim, Jesus amou O amor buscou Ele mesmo restaurou-me a Deus Por seu sangue restaurou-me a Deus Por Ele sou querido Que graça singular Pois Ele foi ferido Afim de me salvar Assim, ovelha dele sou E como o seu rebanho Sim, Jesus amou-me O amor buscou-me Ele mesmo restaurou-me a Deus Por seu sangue restaurou-me a Deus Eu sigo alegre agora Deus dá poder cabal E graça salvadora Protege-me do mal O bom pastor Comigo está Meus passos Ele guiará Sim, Jesus amou-me a Deus Sim, Jesus amou-me Com amor buscou-me Com amor buscou-me Ele mesmo restaurou-me a Deus Por seu sangue restaurou-me a Deus Por seu sangue restaurou-me a Deus Com amor buscou-me a Deus Se inscreva no canal Pelo amor de Deus bendito Vai tudo bem Seu amor é infinito Tudo está bem Esse amor nos tem provado Em seu Filho muito amado Que por nós foi imolado Sim, sim, está bem Cristo agora o cetro impunha Vai tudo bem Quem morreu é quem governa Tudo está bem Seu amor é imutável Seu poder inabalável Seu cuidado é incansável Sim, sim, está bem A fé canta na tristeza Vai tudo bem Canta sim e com firmeza Tudo está bem Pois se Deus é quem nos guia Ternamente nos vigia Com bondade, noite e dia Sim, 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 está bem Sim, sim, está bem Por caminhos escabrosos Vai tudo bem Ou por mares tormentosos Tudo está bem A Jesus tudo obedece Sempre o mesmo permanece Nem um só dos seus esquece Sim, 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 está bem Quer na vida Quer na morte Vai tudo bem Quão feliz é nossa sorte Tudo está bem Pelo sangue resgatados E do mundo separados Sempre por Jesus guardados Sim, 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 está bem Sim, sim, está bem Meu Jesus, tu és bom Tu és tudo pra mim Foste morto Mas vives em mim Tu mereces louvor Ó Cordeiro de Deus Tu és tudo Sim, sim, tudo pra mim Quero a ti dar louvor Pois é rei sobre reis Tu és tudo Mas nada eu sou Enche o meu coração De ternura e paz Honra eterna e glória O teu nome é amor Pois tu amas a mim E eu quero andar neste amor Triunfante estou Confiando em ti Meu Jesus Grande Consolador Ó cedido de Deus Traz espaço e perdão Salvação, vida tens para os teus Que mensagem do céu e de transformação Enviada do trono de Deus Algo descende alma minha Contempla-lhe teu Senhor Vem a agonia quietinha Sofrendo por ti com amor Não vês uma rumbra torrente Cobrindo a terra de horror É o sangue de Cristo inocente Vertido por mim pecador Minha alma te lava contente No sangue do teu Redentor É Cristo a senda somente E leva ao repouso de amor Jubila no onipotente Por toda a sua mercê Também pelo dom excelente De Cristo em todo o que crê Minha alma sobe pro alto Ali ouvirás o falar Daquele a quem eu exalto Não sabes que vê teu penas Na graça divina medita Que tens em Jesus teu Senhor Recebe a glória bendita Orando a Deus com fervor Rosanas ao onisciente Jesus veio aqui pra salvar Em alma da velha serpente Que anda no mundo a tentar Rosanas a Deus entoemos Por sua palavra de amor Rosanas e glória rendemos A Cristo Jesus o Senhor Asperge hoje o meu coração Com sangue teu Ó Redentor Liberta-me da vil tentação Ó sangue teu Senhor Sob o sangue teu Senhor Guarda-me da corrupção Sob o sangue espiador Eu tenho proteção Eu tenho proteção De toda dúvida do temor No sangue teu vem me lavar Dos males do grande tentador Dos males do grande tentador Ó queiras me livrar Sob o sangue teu Senhor Guarda-me da corrupção Sob o sangue espiador Eu tenho proteção Eu tenho proteção Refúgio Acha o pecador No sangue teu No sangue teu Ó meu Jesus Asperge-me sempre Ó Senhor No sangue lá da cruz Sob o sangue teu Senhor Sob o sangue teu Senhor Guarda-me da corrupção Sob o sangue espiador Eu tenho proteção Eu tenho proteção Eu tenho proteção Ó vem me enchendo Do teu vigor Pelo manar Do sangue teu Fazendo-me Fazendo-me mais que vencedor Fazendo-me mais que vencedor Pelo poder de Deus Sob o sangue teu Senhor Guarda-me da corrupção Guarda-me da corrupção Sob o sangue espiador Eu tenho proteção Eu tenho proteção Concede-me A perfeita paz Por tua cruz E sangue teu Com ricos Com ricos Dons Ó me satisfaz E faz-me ver o céu Sob o sangue teu Senhor Guarda-me da corrupção Sob o sangue teu Senhor Esquiador Eu tenho proteção Eu tenho protestão Glorioso Deus Está no céu Conselheiro é Contra o revés Se há que trevas há Me iluminará Na tribulação E nos crentes firmados estão Ó quão bom é nosso Deus Tudo preparou para os seus E por ele chegarão Satisfeitos a sua mansão Vindo a morte dar Golpe em meu lar Então eu bem sei Onde acharei Mas que satisfaz Pois Jesus me traz O que me é mistério Que me possa aqui Conter Ó quão bom é nosso Deus Tudo preparou para os seus E por ele chegarão Satisfeitos a sua mansão Longe do meu lar Sinto eu pesar Mas o bom Jesus Dá-me sua luz E minha alma diz Estás em mim feliz Estou contigo aqui Estarás sim comigo Ali Ó quão bom é nosso Deus Ó quão bom é nosso Deus Tudo preparou para os seus E por ele chegarão Satisfeitos a sua mansão Peregrino sou Mas em breve estarei Onde ficarei Onde ficarei Sempre com sua grê Lá hei de gozar Seu amor sem par Grato cantarei Aleluias ao Grande Rei Ó quão bom é nosso Deus Tudo preparou para os seus Que por ele chegarão Satisfeitos a sua mansão De novo Onde ficarei Desenvolvido Criado Onde ficarei O amor desta vida Quando a morte a teu lado chegar Que destino há de ter a tua alma Qual será no futuro teu lar Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Procuras a paz neste mundo Em prazeres que passam em vão Mas na última hora da vida Eles não mais te satisfarão Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Por acaso tu riste, ó amigo Quando ouviste falar de Jesus Mas somente Jesus Pode dar-te Salvação pela morte na cruz Meu amigo, hoje tu tens a escolha Glória Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Tens manchada a tua alma e não podes Contemplar Contemplar o semblante de Deus Contemplar o semblante de Deus Meu amigo, hoje tu tens a escolha Meu amigo, hoje tu tens a escolha Hoje Cristo te quer libertar Se decides deixar teus pecados E entregar tua vida a Jesus Trilharás 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 Se na última hora Um caminho brilhante de luz Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Graças dou por esta vida Pelo bem que revelou Graças dou pelo futuro E por tudo que passou Graças dou pelo amor Pelas bênçãos derramadas Pela dor, pela aflição Pela graça revelada Graças dou pelo perdão Graças pelo azul celeste Graças pelo azul celeste E por nuvens que há também É Pelas rosas do caminho Pela escuridão da noite Pela escuridão da noite Pela estrela que brilhou Pela prece respondida Pela prece respondida Pelo sonho que falhou Pela cruz e o sofrimento E por toda provação Pelo amor que é sem medida Pela paz no coração Pela lágrima perdida Pelo alívio que é sem par Pelo dom da eterna vida Sempre graças hei te dar Pela paz no coração Trabalhar pra meu Senhor Levando a palavra com amor Quero eu cantar e orar E ocupado quero estar Se na vinha do Senhor Trabalhar e orar Na seara e na vinha do Senhor Meu desejo é orar Meu desejo é orar E ocupado quero estar Trabalhar e orar Trabalhar e orar Na seara e na vinha do Senhor Meu desejo é orar Meu desejo é orar Se na vinha do Senhor Se quiseres trabalhar Trabalhar e orar Teu e orar Teu e orar Fala Jesus querido, fala-me hoje sim Fala com Tua bondade, fica ao pé de mim Meu coração aberto está pra Tua voz ouvir Enche-me de louvores e gozo pra Te servir Fala-me suavemente, fala com muito amor Vencedor para sempre, livre-te e de bom Fala-me cada dia, sempre em terno dom Ouvir Tua voz eu quero e neste mesmo som Para Teus filhos fala e no caminho bom Quererão consagrar-se para suas vidas dar Obedecendo a Cristo e com fervor amar Fala-me suavemente, fala com muito amor Vencedor para sempre, livre-te e de bom Fala-me cada dia, sempre em terno dom Ouvir Tua voz eu quero e neste mesmo som Como no tempo antigo, Tu revelaste a lei Mostra-me Tua vontade, mostra-me Tua vontade E a Tua santa greia Deixa-me gloriar-te, quero a Ti louvar Cantar alegremente e sempre Te honrar Fala-me suavemente, fala com muito amor Vencedor para sempre, livre-te e de bom Fala-me cada dia, sempre em terno dom Ouvir Tua voz eu quero e neste mesmo som Fala-me cada dia, sempre em terno dom Guiar os Teus fiéis para Te louvar Grande e glorioso ser, Pai de todo poder Vem sobre nós reger, ó Deus sem par Vem o verbo de Deus fazer chegar aos céus Nossa oração Vem sim abençoar Teu povo e prosperar Mensagem e falar da salvação Vem tu consolador, inspira e dá fervor Espírito de paz, Espírito de paz Espírito de paz, afasta Satanás E plena graça traz aos corações Ao grande trino de Deus, ao grande trino de Deus Louvem os anjos seus e nós também A Deus nosso Senhor, Pai Filho e com dor Louvemos com fervor, pra sempre amém No céu foi Jesus preparar-nos lugar na glória Eu sei, eu sei, eu sei, eu tenho um lar na glória Oh, eu sei, eu sei, eu sei, o lar no céu Levanta os olhos e conta o que há na glória Glória De pedras preciosas o lar brilhará em glória Eu sei, eu sei, eu tenho um lar na glória Oh, eu sei, eu sei, eu sei, o lar no céu Ainda não vi, mas os anjos estão na glória E ruas cobertas de ouro serão na glória E ruas cobertas de ouro serão na glória Eu sei, eu sei, eu tenho um lar na glória Oh, eu sei, eu sei, eu tenho um lar no céu Um dia feliz para o céu seguirei pra glória Com Cristo a reinar Com Cristo a reinar, eu depois voltarei em glória Eu sei, eu sei, eu tenho um lar na glória Oh, eu sei, eu tenho um lar no céu Amigos, espero no céu encontrar na glória Eu sei, eu sei, eu sei, eu tenho um lar no céu Oh, eu sei, eu sei, um lar no céu Ó Senhor, nós esperamos que escute a oração Nós, Teus servos, já clamamos com humilde coração Teu Espírito vem, derrama sobre cada coração E o crente que a Te clama vem, confirma a petição Deixa o fogo do Espírito se nos corações arder Pra que tudo que é finito jamais possa se reter Teu Espírito vem, derrama sobre cada coração E o crente que a Te clama vem, confirma a petição Ó Senhor, me purifica, tira o mal que está em mim A minha alma santifica e me guarda até o fim Teu Espírito vem, derrama sobre cada coração E o crente que a Te clama vem, confirma a petição Amados mais da Tua graça E enche-nos do Teu poder E o Teu templo, ó Deus, se faça A Tua voz se perceber Teu Espírito vem, confirma a petição Teu Espírito vem, confirma a petição E o crente que a Te clama vem, confirma a petição Dá nos dons do Teu Espírito, faz milagres, ó Senhor Pra que tudo que tens dito cumpre assim meu Redentor Dou-te graças, Rei da Glória, pois ouviste a petição É nos hinos que vitória, mas Tu deste ao coração Amém 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 Há um canto novo no meu ser É a voz do meu Jesus Que me chama, vem em mim obter A voz que eu ganhei na cruz Cristo, Cristo, Cristo Nome sem igual Enches o concrito De prazer celestial Preso no pecado eu me achei Sem paz no meu coração Mas em Cristo eu já encontrei Doce paz e proteção Cristo, Cristo, Cristo Nome sem igual Enches o concrito De prazer celestial Tenho a sua graça divinal Sob as asas de amor De riquezas que fui em cauda Lá do trono do Senhor Cristo, Cristo, Cristo Nome sem igual Enches o concrito De prazer celestial Pelas águas fundas Me levou Provas muitas encontrei Mas Jesus bendito me guiou Por seu sangue vencerei Cristo, Cristo, Cristo Cristo, Cristo Nome sem igual Enches o concrito De prazer celestial Cristo, Cristo, Cristo Numa nuvem voltará Baixará do céu em luz Pelo seu poder me levará Pra seu lar Pra seu lar O bom Jesus Cristo, Cristo, Cristo Nome sem igual Enches o concrito De prazer celestial Senhor, Senhor Reunidos aqui A fim de tua morte Lembrar Partindo este pão Nos lembramos de ti Até que nos venhas buscar O cálice que vamos beber É símbolo do sangue teu Do qual nunca devemos nos esquecer Por ele nós temos o céu Portanto, examinai o homem a si mesmo E assim como a deste pão E beba do vinho Que representam o corpo e o sangue de Jesus Faz-nos sempre dignos Senhor, da tua divinal comunhão Do teu corpo e sangue purificador Que nos dá verais salvação Que nos dá verais salvação E tu sem vacilar E tu sem vacilar Declaraste sem temor Não posso trabalhar E quando Cristo Mestre está a te chamar Jovem, jovem Oh, vem trabalhar Vem e vê os campos brancos já estão Aguardando os bravos que nos chegarão Jovem, desperta, poste pronto E alerta, terás logo Respondereis de aqui, Senhor Olha que a seara bem madura está Que colheita gloriosa não será Jovem, desperta, poste pronto E alerta, poucos dias são que restam Para o cegador As janelas que recolhem Joias de esplendor Brilharão na tua coroa E darão o favor Busca logo essas joias Deus é premiador Jovem, jovem Entra no labor Vem e vê os campos brancos já estão Aguardando os bravos que nos chegarão Jovem, desperta, poste pronto E alerta, terás logo Respondereis de aqui, Senhor Olha que a seara bem madura está Que colheita gloriosa não será Jovem, desperta, poste pronto E alerta, poucos dias são que restam Para o cegador Amanhã já vai passando Não mais voltará Da colheita o tempo brevemente findará Liberante, meu Senhor Vazio te acharás Jovem, jovem Obedece já Vem e vê os campos brancos já estão Aguardando os bravos que nos chegarão Jovem, desperta, poste pronto E alerta, terás logo Respondereis de aqui, Senhor Olha que a seara bem madura está Que colheita gloriosa não será Jovem, desperta, poste pronto E alerta, poucos dias são que restam Para o cegador No canto de louvor Canta já meu coração Hinos de paz e de amor Que me traz consolação Ouve quando o seu louvor Ao Cordeiro divinal Jesus, canto inspirador Harmonia angelical Canto hinos de louvor Porque Cristo me salvou Deste mundo enganador Sobre a rocha me firmou Ouve quando o seu louvor Ao Cordeiro divinal Jesus, canto inspirador Jesus, canto inspirador Harmonia angelical Este canto novo é Cada noite que passar Sombras dão lugar Sombras dão lugar A fé Quando o coração vibrar Quando o coração vibrar Os acordes lá do céu E da rocha no céu E da rocha no ar E da rocha no ar Jesus, canto inspirador Jesus, canto inspirador No céu No céu hino de louvor No céu hino de louvor No céu hino de louvor Canta a grande multidão Vinde as bordas de louvor Ao banquete do perdão O meu Jesus por mim morreu Na cruz com dor Na cruz com dor morrenda Ali em meu lugar sofreu Angústia muito tremenda Quem poderei no mundo achar Que a meu Jesus vá comparar Jesus, Jesus Somente vou amar O meu Jesus está no céu Intercessor potente Por mim pedindo sempre A graça amor fervente A graça amor fervente A graça amor fervente O meu Jesus O meu Jesus ressuscitou Em corpo glorioso Também por mim a Deus pagou Um preço fabuloso Qual dos mortais Alguns mortais Vou encontrar Que a meu Jesus Vou embalar Jesus 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 Não posso comparar Jesus Jesus Do céu Há de voltar Em majestade Glória Então Seus anjos Irão Cantar O Hino Da Vitória Jesus Jesus Enfim Vai suplantar O Anticristo E Reinará Jesus Jesus Oh Vem me arrebatar Deus Enfim Em Ó quanto fez Jesus por mim, salvou-me do pecado Até a morte triste fim, amou-me o bem amado Com Deus o Pai agora está, Jesus meu advogado Morada me concederá, na glória com o amado Cristo, meu Cristo, teu nome é doce e amado Desejo ver de face a face, meu Cristo bem amado Defende como protetor, segura o pé cansado E sobre mim com terno amor, vigia o bem amado A minha humilde petição, escuta com agrado Tranquilo e débil coração, repousa em ti amado Cristo, meu Cristo, teu nome é doce e amado Desejo ver de face a face, meu Cristo bem amado Plei, meu Cristo, teu nome é doce e amado Benigno Salvador Com tua aprovação Consagre em doce amor Esta feliz união E sobre os noivos faz descer A graça que lhes é Mistério Falos em paz andar Unidos no Senhor E a vida que passar Interno e santo amor Ligados no amor de Deus Caminhem juntos Para os céus Oh, digna de reger Sua casa como rei Seus corações manter Doces a tua lei Livrai-os de toda a tentação Consolva-os na tribulação Se o Salvador cumprir A nossa petição Podemos descobrir Nesta feliz união A sombra do celeste amor Dos salvos e Seus salvadores Doste a tua lei Doste a tua lei Doste a tua lei Com a fé Oh, doce nome de Jesus Que belo é a te cantar Com a alma cheia a proclamar O nome bom de Jesus Jesus, oh meu doce Deus Jesus, verdadeiro Deus Jesus, sempre louvarei De coração o teu nome Adoro o nome de Jesus Jamais me falta seu amor E põe a parte minha dor O nome bom de Jesus Jesus, oh meu doce Deus Jesus, verdadeiro Deus Jesus, sempre louvarei De coração o teu nome Tão puro nome de Jesus De meu pesar A grata paz também me dá O nome bom de Jesus Jesus, oh meu doce Deus Jesus, oh meu doce Deus Jesus, verdadeiro Deus Jesus, sempre louvarei De coração o teu nome Jesus, oh meu doce Deus Jesus, oh meu doce Deus Jesus, oh meu doce Deus Te salvarás No nome bom de Jesus Jesus Ó meu doce rei Jesus Verdadeiro Deus Jesus Sempre louvarei De coração Teu nome Na presença estar de Cristo Em sua glória que será Lá no céu em eterno gozo Minha alma o verá Face a face espero vê-lo No além do céu de luz Face a face em plena glória Hei de ver o meu Jesus Ó que glória será vê-lo Que o possa eu mirar Eis que em breve vem o dia Que sua glória há de mostrar Face a face espero vê-lo No além do céu de luz Face a face em plena glória Hei de ver o meu Jesus Quanto gozo há em Cristo Quando não houver mais dor Quando cessar o perigo De gozarmos pleno amor Face a face espero vê-lo No além do céu de luz Face a face em plena glória Hei de ver o meu Jesus Face a face com glória Face a face com glorioso Há de ser o existir Vendo o rosto de quem veio Nossas almas redimir Face a face espero vê-lo No além do céu de luz Face a face em plena glória Ei, divino, meu Jesus Por Jesus vamos pelejar Prosseguindo o nosso andar E com Ele então no céu Nós iremos a paz gozar Lutemos todos contra o mal E vamos a Jesus seguir Ele é o nosso general E a glória do porvir Em Jesus temos nosso poder Avancemos já sem temer Confiando no Seu amor Vamos lutar até vencer Lutemos todos contra o mal E vamos a Jesus seguir Ele é o nosso general E a glória do porvir Crentes para Jesus olhai Pela fé sempre sim lutai Ao inimigo ao combatei O Evangelho anunciai Lutemos todos contra o mal E vamos a Jesus seguir Ele é o nosso general E a glória do porvir E a glória do porvir A escritura nos diz assim Que Jesus é pra ti e a mim O caminho do porvir O caminho a todos verás Que nos leva ao céu E a glória do porvir Lutemos todos contra o mal E vamos a Jesus seguir Ele é o nosso general E a glória do porvir Ele é o nosso general E o nosso general E o nosso general E o nosso general Audio Jungle 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 Audio 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 Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle